No momento em que nós começamos a participar do pequeno grupo, a nossa vida mudou. Nosso relacionamento entre casal mudou, a nossa relação com a família, com os amigos, porque nós começamos a colocar Deus em primeiro lugar, depois que o Glauço tomou a decisão, o meu lar se transformou num pedacinho do céu. Eu como cristão há pouco, me batizei há poucos dias, mas que já participo de pequenos grupos há quase um ano, eu viajo a semana inteira e não tenho vergonha de dizer que tem dias que eu chego em casa na sexta-feira voltando de viagem cansado, depois de mil, dois mil quilômetros de viajados. Mas não adianta, aquela voz te chama lá dentro para ir no pequeno grupo. Porque antes eu fazia o culto sozinha, eu ia à igreja sozinha, mas no momento em que ele decidiu e ele quis se batizar, a nossa vida mudou completamente. Isso faz você crescer pessoalmente, espiritualmente e saber que um dia a gente vai estar desta forma no céu, se Deus quiser. Você já orou por alguém que você nem conhecia, nem sabia que existia? E ela assim, logo nos primeiros estudos, tomou a decisão. Dois dias depois, ele abandonou toda a bebida alcoólica que ele tomava, ele tinha dentro da geladeira, ele jogou tudo fora. Eu tinha, eu bebia, eu tinha um vício, eu bebia, né? E depois que ele vier naquela, quando saíram embora, eu entendi que tudo que eu tinha eu botei fora. E o Márcio fez os estudos com nós, e a gente tinha assim esse desejo de se batizar junto. Não pude ainda me entregar perfeitamente, porque eu não pude batizar até o sábado, né? Mas eu sinto que eu estou orando e vai chegar. Deus fecha uma porta e abre outra, não tem, né? Para o meu começo lá na igreja, assim, foi muito importante. A Jeane, o Giovanni e o Geilian, e a Lídia, né, que não está aqui hoje, mas que foi fundamental para o meu acolhimento e do Luiz Otávio. Então, foi mais uma prova de que Deus vai além do que a gente imagina. Missão Caleb, Jesus te chama, vem! Nós deixamos nosso serviço, mesmo sem férias, para estar aqui, mas valeu a pena percorrer diariamente os 18 quilômetros para levar esperança a essas pessoas. Meu grande desafio foi o barro, a chuva, o frio, mas nada me desanimou, porque eu sou Caleb. As casas não são uma do lado da outra, pelo contrário, elas são longe. Então a gente teve que trazer bicicleta, nós temos que andar a pé, às vezes nós temos que lotar carros. Então o importante é que é um trabalho muito bom ao ver o sorriso das pessoas. Quebrando o silêncio é muito bom, porque está havendo muita violência no nosso mundo de hoje, que nós como mãe se preocupamos muito com isso aí. A ideia de trazermos para o aluno a experiência de cuidar de um pintinho vem da preocupação que nós temos sobre o sexo na adolescência. Hoje a meninada, com o passar dos dias, eles têm sido mais motivados com a internet, com a influência da televisão, das novelas, não é? A terem relacionamentos mais cedos. A experiência é assim que a gente pensa, que a gravidez é uma coisa fácil, o filho, mas não é. Estou vendo o trabalho de um pintinho, imagina uma criança. Primeiro eu achei que ia ser muito chato, porque ele só piava e coisa, mas depois eu me apeguei a ele. A importância de termos a família ministerial reunida é porque nós queremos fortalecer os laços, os vínculos entre a família pastoral. Quanto maior é o vínculo do pastor com a esposa, do pastor com os filhos, da esposa com os filhos, mais essa família vai estar perto um do outro, e mais perto um do outro vai estar mais perto de Cristo. Estando mais perto de Cristo, estarão mais perto da eternidade. A primeira igreja do pastor é a sua própria casa. A primeira responsabilidade de um pastor é a sua família. Portanto, eu sempre digo, para cada pastor, a tua primeira igreja não é o teu distrito. A tua primeira igreja é a tua família. Mais de 40 toneladas, não, 41, repetindo, 41.137. São mais de 40 toneladas de alimentos, mais de um quilo por habitante. São seis anos onde a comunidade tem sido atendida, não só com alimentos, mas tem sido atendida também com a palavra de Deus, que é o pão da vida. Agradecemos a prefeitura, agradecemos os empresários, porque essa é uma parceria que tem dado certo. E com a graça e com o poder de Deus, vai ser construída uma igreja, num bairro dessa cidade, como resultado do mutirão de Natal. Com um numerozinho para a gente pegar a cesta básica, não tem problema nenhum, não tem briga, nem nada na fila. É uma coisa muito bem para nós que somos humildes e precisamos, né? E a gente está aqui em Santo Cristo, na distribuição dos livros da Grande Esperança. Está sendo uma oportunidade muito boa, apesar da chuva, mas a gente espera que ela passe breve e a gente vai continuar na distribuição. Neste mundo conturbado que a gente vive, não é nada melhor do que ter uma esperança, né? Que é nosso Senhor Jesus Cristo, né? E levando este livro, a gente mostra o livro, fala, né? A Grande Esperança, o que resta para o mundo é isso. Os jovens encerraram o retiro distribuindo 4 mil livros. A Grande Esperança! Na oportunidade, a literatura foi entregue à cidade de Estação, que tem pouco mais de 4 mil habitantes e não possui igreja adventista. As últimas 72 horas onde estivemos reunidos em espírito de oração, buscando o poder do Espírito Santo, foi extremamente importante para que a juventude sinta o poder de Deus agindo através dela. Dá uma felicidade na gente. E esse é um trabalho que muitos poderiam estar fazendo, de levar à verdade aqueles que ainda não sabem. Olha, esse é um momento muito importante para a história da Missão Ocidental Sul-Rio-Grandense. Nós acreditamos que este momento vai fazer história na vida de muitas pessoas. Cada livro que chegou aqui essa manhã tem um endereço. E esse endereço é o coração de pessoas que pertencem a esse território. Imagine 560 mil pessoas sendo alcançadas pela Mensagem da Esperança. Estamos recebendo 140 mil livros e ainda receberemos mais ou menos 200 mil livros. Então hoje é um momento de comemoração, um momento de alegria e um momento de que estamos vendo já um sonho sendo realizado. O sonho de que a esperança chegue em cada lar, em cada casa. E nós pedimos para que as pessoas, quando tomarem esses livros nas mãos, que eles não fiquem parados. Que eles não fiquem nas prateleiras, não fiquem empilhados na bolsa, na estante. Que eles cheguem no coração e no lar de cada pessoa. E um novo escorrego, pegue sua voz. Temei a Deus e dai-lhe glória, pois seu juízo chegou. Somos uma geração que se levanta Uma geração que é fiel Uma geração pra restaurar a adoração Ao único Deus e Senhor Caiu, caiu a grande Babilônia Jamais se levantará E quem adorar ao Deus verdadeiro Sua marca receberá O povo escorreito Pegue sua voz Adorai aquele que fez O céu, a terra e o mar Somos uma geração que se levanta